. 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 Vamos trocar, vamos trocar Opaio, não está chegando lá a pelota? Ô Plínio, ô Plínio Ó, já filmei 45 minutos, não teve nenhum lance pra notar aqui Nada, tá bravo hoje Será que ele tem que entrar aí, meu Deus do céu? Nós deixamos uma sede, ontem, ontem não tomei nada Ficou com a gente mesmo, ele gripou lá Não vou sair não, não vou ficar aqui Não quero não, vou entrar deitado já Só porque eu falei que não tinha gol, hein Ô Nardo, vem cá, Nardo Ô Nardo, aqui ó Sai da pôr, tu não tinha, rapaz Deu Tem mais, não tem mais, não tem mais Tem mais, não tem mais, não tem mais Tristinho não Tem mais que eu durmiu 9 horas Eu não vi, eu não vi É, dormiu, dormiu, dormiu Dormiu, dormiu E aí, dormiu E aí, dormiu Eu assisto Ali em casa minha televisão não pega Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Perdeu de uma vez Tem ninguém também Olha, pai Tá bem, tá bem? Olha, pai É, não dá Ae! Ae! Onde é, Zé? Olha Zé, isso aí é igual chanchão, eles só grita. Você joga bola, já vem com ele. Vai correr, vai correr igual aí do campo. Ae! Ae! Já deu oito horas, pode ir, mano. Deu oito horas, pode ir, mano. Você vai entender? Ae, 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 ae. Ae! Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Ele não guarda, ele não gosta de sangue, ele não gosta de sangue, mas eu gosto dele, ele é disposto, né? Ô, Fri, fora a botina. Tem um marcador aí, fala que tem mais pra tentar, viu, Fri? Olha lá, Robertinha. Tem um marcador aí, tem mais pra gente. Tá bom? Tem um marcador aí, tá bom? Mas é melhor a cerveja. Cerveja, muita açúcar. Tô tentando parar de tudo. Tô vendo que eu tenho que parar de tudo, já. . 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 Nós tivemos um gol Que você já deu um passo pro final E o final você pega a bola por ali Ele bate bem Ai, ai, ai Esse cara é porra É pra ter feito uns 3 a 0 Não era, Lu, no primeiro tempo, o Dorton? Era, aí o Ramal disse No primeiro tempo, aí o outro time Ele jogou, aí só deu o Real Madrid Será que eles falaram assim, deixa os caras cansarem primeiro? É verdade, esse cara joga quem quer Só desce de jogar, não tem time que se ruja Tá abafado, né? Ele só trazia de tempo a seleção Mas tem que fazer aqui, meu time A seleção, meu time Não tem tempo, não tem tempo Não tem tempo, não tem tempo 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 Tem que clamar De ser moreno, né Gente, eu não estou falando Eu acho assim, ó Lá de ser moreno O que a gente sempre procura Jogou a bolinha Vai lá, preserva E o louco, né O pai, o meu, o meu, o seu saiu Não se vá Não me abandone, por favor O que é o senhor? Não me abandone, por favor Não me abandone, por favor Eu tenho que deixar a bola e correr O que que ele fez Ele caiu? Deixa eu marcar aqui Então, 34 e 20 Vou ver, já não viu Vai, Zé Vai bora, Zé Faz, faz, Zé Vai, Zé 35 e 15 Zé, dá pra pegar, Zé Eu tenho que chutar um pouquinho Mais baixo, Zé Ah, chuta mais baixo Você pega, Zé Tá, tá, tá Tá, tá 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 Obrigado. Olha o professor, meteu dois na caixa. Vai estar louco, o professor fez dois gols, hein? Está fácil lá, hein? Está fácil aí, hein, Bruno? Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, o pesteiro, né? Estorou. Está tudo bem, né? Os caras, os caras, os caras estão bebendo. Estorou... Estorou. 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 Está tudo bem, né? Estorou. Obrigado. 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 Tchau no machado. Obrigado. 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 Seu bom. Zé Carlin. Tá cansado Zé? Que tal. Que tal. 45 e 43.